O depoimento especial utilizado pelo Judiciário Gaúcho há 14 anos vai servir de modelo para todo o país. Os tribunais de justiça estão se preparando para cumprir uma lei federal que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência. O projeto depoimento especial teve início no Rio Grande do Sul por iniciativa do atual desembargador José Antônio Daltué César, da 7ª Câmara Criminal do Judiciário. Isso foi há 14 anos, quando o magistrado atuava na vara da infância e juventude da capital. Quem já participou de uma audiência tradicional verifica que quem está lá é o juiz, o promotor de justiça, o advogado, no mínimo um servidor, às vezes o próprio acusado. Mas mesmo que se tire o acusado vão ter todas as pessoas lá dentro estranhas para quem está prestando depoimento, que ela está conhecendo no momento, sem qualquer interação prévia. Agora imagine uma criança de 5, 6 ou pode ser um adolescente de 14, 15 anos que vai falar sobre as suas particularidades, as coisas que mais doeram para ela, uma pessoa que ela não conhece. Com investimentos próprios, o magistrado e mais um colega compraram equipamentos e deram início a um processo de escuta muito mais digno às crianças e adolescentes. O sistema virou lei e entra em vigor em abril de 2018. Segundo o desembargador, é preciso estabelecer uma cultura no país. A nossa cultura, e não digo dos juízes, dos promotores, dos advogados, é uma cultura adultocêntrica. O maior, sempre está decidindo para o menor aquilo que é melhor para ela. Nós não perguntamos para a criança. Então, como está previsto na Constituição, na lei, que é direito da criança falar, e ela vai ter esse espaço para falar, que ela fale da melhor maneira possível. O depoimento especial assegura a criança e o adolescente vítima de violência o direito de ser ouvido em local, acolhedor e apropriado, em espaços físicos e com infraestruturas que garantam a sua privacidade. A entrevista forense é feita por profissionais capacitados e segue um protocolo internacional cientificamente comprovado. Nós trabalhamos entrevistando a criança ou adolescente simultaneamente com a audiência acontecendo. Então, nós temos que ajustar esse protocolo que visa a proteção dessa criança, que tem etapas, esse protocolo tem etapas e nós temos que seguir, mas nós não podemos perder de vista que, juntamente com essa entrevista, lá na sala de audiência, tem o juiz, o promotor, o advogado, que estão assistindo a essa entrevista e também tem o time da audiência. Então, esse é um cuidado que nós temos que ter. A Corregedoria Geral da Justiça no Estado tem investido em campanhas de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, alertando a população sobre a importância e segurança da denúncia. As comarcas também estão sendo gradativamente equipadas com salas próprias para as entrevistas. Até o final deste ano, o Estado terá um total de 86 salas prontas. Além disso, também estão previstos cursos de capacitação para magistrados e servidores. Para setembro, nós temos previsto um curso de capacitação para magistrados e, para final de outubro, para os servidores, no caso, assistentes sociais e psicólogos judiciários que fazem o depoimento especial nas comarcas.